Boa tarde pra você que gosta de futebol, imagens ao vivo do estádio Orlando Scarpelli, Floripa, capital de todos os catarinenses. Autoriza Júlio Cesar Flegger, a bola rola no Scarpelli em Floripa. Oitava rodada, Copa Magic Bet SC, Figueirense e Marcílio tamo junto. Tardelli autorizado, bola pra dentro da área, não tira a defesa, a bola sai mais uma vez. Tenta a inversão de jogo, furou o Wendel Nery, olha o problemão, sobe o Figueira. Cruzamento pra dentro da área, tensão de cabeça, corta a defesa, corta a Rony. É o único homem do ataque do Marcílio, Felipe Santos acelera, limpa, consegue o passe, Juninho deixou, o chute do Zé Eduardo pra fora. Nicolas Renan Siqueira, Pofo recupera, caiu, perdeu, Araújo, cruzamento na área, Maurício com a bola, perdeu também, Zé Eduardo. Ganhou pro Marcílio, Zé Eduardo, chegou no fundo, cruzamento na área, tira, Diego Guerra. E o contra-ataque, e o problemão, Nicolas, ganhou do Vitor Guilherme, dois contra três. Nicolas, vai no individual, acelerou, passou pelo Rony, vai de uma grande área, chutou, desviou pra fora. Giba, de cabeça, na entrada da área, com o Zé Eduardo, Araújo, de cabeça, ajeitou pro Zé Eduardo, bateu no braço, reclama o Marcílio. Escanteio! Cartão amarelo pro Zé Eduardo. Luan, capitão, reclama, Vitor Guilherme também. O árbitro deu o escanteio. A gente vai rever, tava com o braço aberto ou não? Reclama o time do Marcílio pra você rever. Elias, com o braço, e aí? Zé Eduardo dividiu, cadê a bola? Pofo, Zé Eduardo, Pofo, os artilheiros jogam, Pofo, pro Vitor Guilherme, sobe o Marcílio. O Vitor Guilherme, olhou, cruzou, bate na marcação e sai pela linha de fundo. Volta a jogada, Cezinha, olhou pra área, vai ter cruzamento. Bola pra dentro da área, tensão de cabeça, o desvio pra fora. Renan Bernabé, olha o cruzamento, pra dentro da área, vem Figueira, golas! Pofo invadiu a grande área, devolveu pro Araújo, o cruzamento, o Zé Eduardo tá de costa, chutou fraquinho, pegou Thiago Gonçalves. Toda a expectativa, o Endel Nery, jogou com força pra dentro da área, tira a defesa, Tardelli! Gol! Do Marcílio! Juninho Tardelli é 10, é 10, é 10, é 10 do Marcílio! Um lindo gol de Juninho Tardelli no Scarpelli! Abraçado por todos os jogadores do Marcílio, Pofo pede a vibração da torcida! Tardelli é 10! Pra você rever, o Endel Nery jogou pra dentro da área, tirou a defesa, Tardelli! E que mágica você fez! O Mago guarda! Mais uma vez, Juninho Tardelli! Gol! Nota 10! Tardelli, camisa 10! Do Figueirense, vamos chegar a 48, estamos perto do último minuto, Barba! Vira o jogo, bola com o Maurício! E vem Figueirense! Daí, Maurício! Preferiu o passe na esquerda pra Renan Siqueira! Cruzamento pra dentro da área de cabeça! Gol! Do Figueira! Venta forte em Floripa! Tem gol do Furacão! Renan Bernabé! Pra família que veio assistir o jogo no Scarpelli! Empata o jogo pro Furacão do Estreito, Renan Bernabé! Aos 48 do primeiro tempo, pra você rever! Na insistência, bola pra Renan Siqueira! Um cruzamento caprichadaço! De cabeça, Renan Bernabé! Mais uma vez, Maurício abriu pra Renan Siqueira! Assistência! Pro gol de cabeça, Renan Bernabé! Autoriza Júlio Cesar Flegger! A bola volta a rolar no estádio Orlando Scarpelli em Floripa! Figueirense, Marcire, 1x11! É Eduardo, dois palmas, Thiago Gonçalves! Mais uma vez pra dentro da área! Tá na mão do goleiro! Nicolas vai levando! Bola pra Barba, na direita! Com o Elias! Cruzamento bate no Felipe Santos, voltou pro Elias! Agora sim pra dentro da área! Passou por todo mundo no peito, chutou pra fora, Andrew! Zé Eduardo, dominou! Lança pro Pofo! Vai apostar a corrida com o Diego Guerra! Pofo! Vai ter que ser no individual! Pofo, próximo da área, invadiu a grande área! Vem Pofo, vem Marcílio! Acha o Juninho Tardelli, ele pega bem de longe! Chutou, golaço! Gol do Marcílio! Golaço, golaço, golaço! Tardelli é 10! Juninho Tardelli, que tarde de sábado! De novo um lindo gol de fora da área! Bota o Marcílio na frente de novo! Oito minutos do segundo tempo pra você rever! Que inversão de jogo do Pofo! Tardelli, o mago é 10! Que golaço, cara! Mais uma vez! Golaço no Scarpelli! Juninho Tardelli é 10! O Tardelli recebe sozinho na frente da área! E olha o passe do Tardelli! Pro Felipe Santos! Vem Marcílio de novo, Felipe Santos! Bola na área pro Tardelli! Spalma, Thiago Gonçalves! Era hat-trick do mago! Abre na direita pra Cezinha! Olha pra área! Cruzamento! Tem desvio! Salva, golas! Dá um tapa! E a Senna, encoberto, conseguiu tirar! Ficou para Barba fazer a cobrança! O Figueirense perde o jogo por 2x1! Autoriza Júlio Cesar Flegger! Barba dentro da área! Tira de cabeça! Já já Zé Vitor! Elias, cruzamento pra dentro da área! Atenção! Corta de cabeça! Vitor Guilherme! Pressão do Figueirense! Sobrou! Perdeu o gol! Lateral! Vai tentar latereio Figueirense! É o desespero pra tentar pelo menos um empate no final do jogo! Maurício! Olha onde tá o zagueiro Maurício! Andrew! Cruzamento pra dentro da área! De cabeça! Passa! GOOOOOOOL! Do Figueirense! Venta forte em Floripa! Empata o Furacão! Aos 42 minutos do segundo tempo! GOOOOOOOL! Elias! Dois pro Figueirense! Dois pro Marcílio Dias! O jogo pega fogo no final! Pra você rever! Andrew! Cruza pra dentro da área! Elias! Pra empata! Andrew! Pra Elias! Assistências! E gols de cabeça do Figueirense! Ergue o braço, Júlio Cesar Flegger! Fim de jogo no Scarpelli! Dois pro Figueirense! Dois pro Marcílio Dias!